Olá! Na edição desta semana vamos falar sobre a campanha do agasalho, os cursos do jovem trabalhador, as inscrições para o comércio da festa da Nossa Senhora de Bom Sucesso e o artesanato no Terminal Pimentas. Fique com a gente! Já foram recolhidas 30 mil peças na campanha do agasalho e contamos com ainda mais solidariedade para vencer o frio. Se você ainda não doou e quer contribuir, você tem até o dia 27 de agosto para levar qualquer tipo de roupa, sapato ou cobertor em bom estado até um dos 400 postos de coleta espalhados pela cidade. Até o dia 27 de agosto. A lista com os endereços está na descrição desse vídeo. Entre os dias 24 e 28, jovens de 16 a 21 anos desempregados podem se inscrever para o programa Jovem Trabalhador, que oferece cursos profissionalizantes com o Bolsa Auxílio, Vale Refeição e Vale Transporte. Os cursos são super variados e acontecem de manhã ou tarde em Quatro Céus da Cidade e no Telecentro Santa Mônica. Confira quais são as aulas na descrição desse vídeo ou em nosso site. E falando em trabalho, é possível se inscrever para trabalhar no comércio da festa da Nossa Senhora de Bom Sucesso até o próximo dia 28. As vagas estão disponíveis entre alimentação, artesanato, área kids, brinquedos infláveis e jogos. Mais informações podem ser acessadas no Diário Oficial do dia 7 de junho. E se você passou pelo Terminal Pimentas nos últimos dias, notou diversos artesanatos expostos na loja da Feira de Economia Solidária. O espaço é uma conquista dos artesãos da cidade e irá funcionar de segunda a sábado, das 8 às 17 horas. Passe lá e prestigie o trabalho desses artistas. Agradecemos a sua audiência e esperamos você na próxima semana no Guarulhos Informa.